Olá pessoal, tudo bem? Você está sofrendo sobrepeso? Está com autoestima muito baixa devido à estética do seu corpo? Então preste atenção, porque eu vou falar aqui sobre o Sibutramin, tá? O que vem acontecendo comigo, eu passei no especialista, onde eu estava acreditando nas promessas desse produto e ele falou pra mim não cair em tais golpes, tá? Em falsas promessas. E eu vou mostrar aqui o que aconteceu comigo após 5 meses utilizar esse produto, tudo bem? Tudo bem? Galera, o que acontece? Quando entrou na pandemia, eu estava ali a 4 quilos acima do peso, tá? Após eu aderi o isolamento, ficando em casa, após 3 meses e meio ali, cheguei a engordar mais 15 quilos, tá? Aonde literalmente eu começava a comer compulsivamente, tá? Comecei a ver a estética do meu corpo se desintegrar, né? Aonde muito problema com o culote, a flacidez nos braços, tá? Até na cama o rendimento caía muito, tá? Devido ao sobrepeso, você fica muito preguiçoso, tá? Aí você vai ver no seu corpo aquela estética, onde não te agrada, você vai ficando com a autoestima baixa, tá? Você começa a comer compulsivamente. Enfim, antes de eu ter começado a ter essas crises de ansiedade, decidi passar no especialista, tá? Aonde ele me indicou o Sibutramin. De primeiro momento, o que que me agradou, tá? Que ele é um produto 100% natural, ou seja, ele não tem contraindicação, tá? Pessoas aí com problema de diabetes, pressão alta, pode tomar, tá? Ele não precisa de prescrição médica, porque ele só é composto por ingredientes naturais, ok? Tanto que ele é aprovado e liberado pela Anvisa, tá? Algo que eu reparei lá, não menos importante, que ele só é vendido no site oficial. Então não tente adquirir através de outras plataformas, como o Mercado Livro LX, para você não cair num golpe, tá? Talvez aí você nem receba o seu produto. Eu vou deixar um linkzinho azul aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário, que foi onde eu comprei, lá o parceleiro em 10 vezes, não tive problema, ok? Tá? E como que tá sendo os meus resultados? Ali dentro do primeiro mês, gente, eu tive uma perda de 3,5kg, tá? Eu percebi a minha disposição já aumentando, tudo bem? Já não tinha mais aquela necessidade tanta de ficar comendo, quando passava nervoso, sentia um desinchaço no corpo, ok? Esse dentro do primeiro mês, tá? Porque assim como o especialista me falou, Danilo, quando você quer ir para a academia ficar forte, dentro do primeiro mês você atinge o seu objetivo? Tá? Então esse aqui também não é o pote dos milagres. Quem passa por isso sabe que é um processo bem delicado perder peso, tá? Mas desde que você faça, conforme pede o cronograma ali certinho, se você tomar um comprimido antes do almoço, um comprimido antes da janta, todo dia, durante esse período, você vai atingir bons resultados. Então precisa ter paciência, porque o próprio produto te dá 90 dias de garantia. Então se você não tiver um mínimo de resultado, é só pedir a devolução do seu dinheiro. Ok. Tá? Ao longo do segundo mês, eu comecei a fazer uma caminhada, tá? Ingerindo sempre bastante água. Lógico que a gente precisa evitar um pouco ali, comer de mais doces, massas. Isso ajuda muito no processo, tá? Aí a partir do segundo mês, começou tipo o processo muito mais rápido. Você sentia muita queima de gordura ali, fazendo uma caminhada. Então você começou, nesse sentido, o seu corpo, a sua necessidade de comer besteira, até diminui muito, tá? Tá? Segundo, terceiro, quarto mês, quinto mês. Quantos quilos eu perdi? Gente, eu perdi exatos 20 quilos, tá? Dentro desse período, eu vou deixar minha foto aqui. Se vocês puderem reparar, o meu rosto tá muito inchado, tá? Meus próprios ombros, ó como eles estão grandes, tá? Tipo, literalmente ali quase de um ponto de obeso, tá? Na própria foto você vê aí minha fisionomia, o aspecto de pessoa, a foto de estima bem baixa, desanimado, ok? Enfim, agradeço a pessoa que me indicou esse produto, tá? Mas tem esses alertas, por quê? Não acredito que você vai emagrecer 10 quilos no primeiro mês, gente. Não é assim que funciona, é um resultado gradativo, tá? Eu atingi esses objetivos, eu gostei muito, tá? Principalmente para uma pessoa que não está frequentando a academia. Imagine quem pratica aí, vai, frequenta bastante a academia, tudo bem? Então assim, se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, tá? Se você está usando também, passa aí para a galera a sua experiência, curta o vídeo para chegar aí mais pessoas que estão precisando dessas dicas, ok? Eu desejo tudo de bom e bons resultados a todos.